É, o prêmio GQ, mulher do ano que eu ganhei, tô muito orgulhosa disso, inclusive quero muito agradecer a todo mundo que mandou parabéns, que postou, que mandou presente, eu já ganhei tanta coisa linda, amanhã eu vou mostrar aos poucos. Ah, apareceu a Margarida, minha gente, se eu disser a vocês que eu estava trabalhando, tô aqui, ó, o meu amigo Alcântara, me maquiou, a gente já gravou, agora eu vou fazer outra make pra ir pro prêmio GQ, o prêmio estudo pra vocês. E agora eu vou cuidar, que daqui a pouco eu vou estar lá bem diva, fingindo que eu acordei e fiquei assim, ó, descansando pra esse momento. E nos intervalos dos ensaios, eita, eu sou, eu sou, eu não consigo nem falar, dos ensaios eu peguei a Ariela aqui e ela vai me ensinar a fazer a jancinha da moda do Tik Tok. Tchá, 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 vem aí, viu? Vem aí, vem aí. Minha gente, eu tô muito encantada com a nova coleção de Alto Verão da Colt, olha isso aqui, os recortes, os tecidos são leves, tem um linho mais fininho, mais fluido, as estampas parecem mais uma obra de arte, olha isso aqui. Parece muito, então eu conto com vocês, e é isso, votem muito, 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 por favor. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal, e se inscreva se você não é um inscrito, querendo soltar vídeo a todo momento, para vocês. Então corre e se inscreva.